Seus melhores amigos, alegria e emoção, sempre do seu lado Educadora, no esporte é educadora, informação educadora 80 anos, opinião, educadora, informação, educadora Nestação, serviço, educadora, a qualquer hora, em qualquer lugar Vem nessa onda, educadora, no esporte é educadora, informação educadora Vem nessa onda, educadora, informação educadora, no esporte é educadora Educadora, 80 anos Nós somos a educadora Educadora CYK 531, ondas médias, 1020 kHz CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz Rádio Educadora, Limeira, São Paulo Na internet, educadora.am Educadora, 80 anos Hashtag, vem nessa onda Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais Mais um campeão de audiência A voz do povo Na educadora, você tem vez A voz do povo É hora de prestação de serviços Reclamações, jornalismo comunitário A voz do povo Apresentação Ivan Schutzer Música Legenda Adriana Zanotto 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 Hoje é dia 17 de junho de 2019 E deixa eu falar uma coisa aqui logo no começo do programa Porque este é um programa, está entrando no ar O A Voz do Povo O autêntico, legítimo, verdadeiro A Voz do Povo O mais antigo programa do rádio limeirense, quiçá do Brasil E o A Voz do Povo tem... Desculpe, mas eu provoquei um desastre aqui Oi, isso aqui foi um atropelamento Um atropelamento de um microfone, desculpe O programa ao vivo tem disso Mas então, eu estava dizendo que este é o programa mais antigo do rádio limeirense E tem este nome, A Voz do Povo Porque ele é um programa voltado justamente para os interesses da população de Nimeira E por isso eu vou começar o programa de hoje Vou começar o programa de hoje trazendo uma resposta aqui para uma senhora Semana passada Semana passada teve um caso aqui, chegou até nós Uma amiga ouvinte entrou em contato conosco E ela disse de um caso da Dona Joana A Dona Joana tem 90 anos de idade A Dona Joana, com 90 anos de idade Ela precisa, claro, de um atendimento de saúde especial Pela idade que ela tem Daí que a família dela não conseguia consulta com o médico Se reuniram, pagaram uma consulta particular E o médico pediu um exame, um raio-x da coluna da Dona Joana com urgência E a pessoa que entrou em contato conosco, a amiga da família Disse, olha Ivan, a gente não consegue Está parado lá Está parado lá o pedido de exame, não sei o que Não sei o que lá na Secretaria da Saúde E eu entrei em contato para perguntar lá para a Secretaria da Saúde Como é que a gente ia fazer aqui Em que situação estava o caso da Dona Joana Bom, eu recebi uma resposta aqui, o seguinte Diz que a Secretaria da Saúde está informando Para o pessoal da família da Dona Joana Para a nossa amiga Anitta Foi a Anitta que entrou em contato comigo falando sobre este caso O Anitta, segundo a Secretaria da Saúde O exame da Dona Joana está agendado para o dia 11 de julho 11 do mês que vem Se a gente considerar Se a gente considerar Que Na saúde particular também Se você pagar um plano de saúde Você vai pagar caro por um plano de saúde Não custa barato Quer dizer Pelo menos Pode até não ser caro Pode ser em relação a Comparação com outros aí de outros países Pode ser até barato O problema é que não está muito ao alcance da maioria dos brasileiros não Enfim Se você contratar um plano de saúde Também vai haver demora Neste ou naquele tipo de atendimento Dependendo da consulta Dependendo do exame Da especialidade e tal Vai demorar também Então se a gente considerar Demoras Prazos Também da rede Particular 11 de julho Até que está razoável Tá bom 11 de julho vai dar o que? Um pouco menos de De um mês Então Dona Anitta Que ligou pra gente aqui Falou conosco Sobre o caso da Dona Joana Segundo a Secretaria da Saúde O exame da Dona Da Dona Joana Está agendado para 11 de julho Muito bem É Daí que a gente Vou aproveitar pra falar mais alguma coisa sobre saúde Por quê? Porque na semana passada No final da semana passada Pra ser mais exato Na quinta-feira da semana passada Quinta-feira da semana passada A Câmara Municipal de Limeira tem uma comissão Ela chamada Comissão de Assuntos Relevantes Esta comissão Se reuniu Com o secretário de Saúde Secretário da Saúde Vitor Santos Pra tratar do quê? Questões relativas evidentemente A área da saúde Mas um aspecto em particular Que nos chama a atenção E que nos interessa Eu acho que interessa pra nós A que discutimos Essa comissão de assuntos relevantes Vereadores da Câmara Municipal Se reuniu com o secretário Pra tratar de questões relativas A área da saúde Principalmente Um projeto de lei Que agora já é lei Que é um projeto de lei Que tramitou lá na Câmara Municipal E que foi aprovado em 2018 Portanto do ano passado Lá no comecinho do ano passado Foi aprovado esse projeto de lei Agora a lei Ele estabelece o seguinte Que a Secretaria da Saúde Tem que publicar na internet A relação de todas as pessoas Que buscam um atendimento No sistema público de saúde A pessoa entrou num postinho de saúde Pediu uma consulta O nome dela tem que ir pra aquela lista Lá que vai ser publicada na internet Tem que estar publicada na internet Ela entrou hoje No postinho de saúde Pedindo uma consulta com o clínico geral Certo? Que é a porta de entrada do SUS Muito bem, o nome dela vai entrar na lista Vai estar lá em último lugar Até que venha um outro Que será o último E assim sucessivamente E tem outros tantos lá na frente Mas o que importa é o seguinte O que a lei quer O espírito da lei O espírito da lei É o seguinte Fazer com que haja transparência no processo Porque quantas e quantas vezes A gente não ouviu falar Ah, a gente sabe que eles Eles pulam para atender um Para atender um mais rápido que o outro Dependendo do cara Se o cara é conhecido Se o cara é atendido É amigo do vereador Se é amigo do secretário Se é amigo de não sei quem Se conhece não sei quem mais Então eles passam na frente Quantas vezes a gente não ouviu Esse tipo de conversa? Inúmeras vezes, né? Sempre a gente ouviu Então, para acabar com esse tipo de conversa Publica lá Na internet a relação O Ivan Schutzer foi lá no postinho de saúde Da CECAP hoje E pediu uma consulta com o médico clínico geral Está lá o nome do Ivan Schutzer Ivan Schutzer, agendado Consulta com clínico geral Marcada para o dia tal Pronto, põe na internet lá Dali a pouco vai lá o Tiago Carvalho Tiago Carvalho vem lá Na CECAP também Pede consulta Entra na fila E assim vai, sucessivamente Isso dá transparência No caso dos exames também Principalmente esses exames que demoram Para Dedéu Também está lá o nominho do cara Para ver se ninguém Se ninguém foi passado na frente dos outros Como sempre se comentou aqui na cidade Então, essa é a ideia do projeto Desta lei Que foi aprovada no ano passado E que não entrou em vigor até hoje Os vereadores foram conversar com o secretário Vitor Santos O secretário disse o seguinte Que a Prefeitura, a Secretaria da Saúde Não consegue Olha, a lei não foi efetivada até hoje Disse o secretário Porque a Secretaria da Saúde Não consegue colocar em rede O atendimento nas unidades básicas E segundo o secretário O secretário falou para os vereadores Nós estamos desenvolvendo lá um sistema Que ainda está em fase de testes Os desenvolvedores do sistema São funcionários públicos da própria Prefeitura Acredito que da área da saúde Da área da tecnologia Da informação Acredito eu E eles é que estão desenvolvendo Então o secretário da Saúde falou A gente não consegue colocar em rede O atendimento nas unidades básicas Aí Aí É que eu quero conversar com o amigo aqui Do A Voz do Povo Porque eu fico Eu fico pensando assim Eu preciso todo dia de manhã Quando eu acordo Dar graças a Deus Por eu poder ler Eu ter visão Eu enxergar E poder ler Eu preciso todo dia De manhã Quando eu levanto Dar graças a Deus Por eu poder usufruir Do sentido da audição Eu posso ouvir As pessoas falam comigo Eu ouço O que as pessoas falam Eu ouço notícias Eu tenho audição Que bom Esse sentido da audição Está presente em mim Funcionando Que beleza Que maravilha Eu preciso agradecer a Deus O sentido da visão Está presente em mim Funcionando perfeitamente bem Eu tenho que agradecer a Deus Porque eu posso ler E eu posso ouvir E acima de tudo Eu preciso agradecer a Deus Por ter o meu cérebro Funcionando também E eu poder usar o meu cérebro Para aquilo que Uma das principais funções Do cérebro Que é analisar tudo O ambiente em que eu vivo Me permitir que eu tenha Essa visão crítica do mundo Do mundo em que eu estou vivendo Então olha quanta coisa Que eu tenho para agradecer a Deus Todos os dias Porque aí eu posso ler Um negócio desse aqui E eu posso raciocinar Ficar pensando Meu Deus do céu Que ano que nós estamos? 2019 Que século que nós estamos? O século 21 Ano de 2019 Século 21 Que era Essa que nós estamos vivendo Era da informação Então meu cérebro Começa a raciocinar E formar uma visão Da coisa Ora 2019 Século 21 Era da informação O homem já foi à lua Já voltou Agora está indo para Marte Já mandou Naves Espaciais Por esse universo Afora Se perdendo por esse universo Todo aí A ciência está cada vez Mais avançada Doenças Doenças Que não se pensava Jamais que poderia Se controlar lá atrás Como o câncer Por exemplo Que é uma doença Ainda Alguns tipos de cânceres Incuráveis A medicina ainda não conseguiu Encontrar a cura Para essa doença Mas ela já controla De uma maneira Maravilhosamente Científica Essa coisa A ponto de dar Sobrevida A muita gente A ponto de dar Garantia de vida A muita gente Que foi acometida Dessa doença E que fosse Alguns anos atrás Algumas décadas atrás Essa pessoa estaria morta Então Olha quanta coisa Maravilhosa Do ponto de vista científico Que nós temos Nesse século 21 Nesse ano de 2019 Nesta era da informação E a Secretaria da Saúde Não consegue estabelecer Uma rede Uma rede de informática Em que o postinho Da CECAP Entra lá um sujeito Pedindo lá Uma eu Por exemplo Pedindo uma consulta Lá no postinho Da CECAP Eles não conseguem Fazer o postinho Da CECAP Conversar com a Secretaria Da Saúde Por meio Da internet Olha que coisa O atraso O tamanho Do atraso Que Limeira Vive Em particular Na área da saúde Pública Não consegue estabelecer Uma rede De computadores Que ligue Interligue Os postos De saúde A administração Central da saúde Que está lá Na prefeitura Cara É inconcebível É inimaginável Eu não consigo entender isso Como que pode? Mas o secretário Falou isso lá A gente não consegue Fazer uma rede Com os postos De saúde Da cidade Falou isso na Câmara E os vereadores Falaram Tá bom Então tá bom Já que não consegue A gente vai vendo O que a gente pode fazer Talvez se a gente Fizer uma adaptação Na lei Talvez se a gente Reduzir alguma coisa Talvez se a gente Não puser isso Talvez se a gente Não puser aquilo Talvez se a gente Não puser aquilo lá A gente consegue Fazer alguma coisa Peço a ajuda de vocês Falou o secretário Os vereadores disseram Tá bom A gente ajuda o senhor E coisa E eu li essa notícia E fiquei pensando isso Desse jeito Como que pode? Em 2019 Século XXI A Secretaria da Saúde De Limeira A Prefeitura de Limeira Não consegue Formar Colocar Os postinhos De saúde Numa rede De computadores Pronto Simples assim Não consegue Então Tá bom Então Limeira Vai continuar Este atraso Que Limeira é Por incrível que pareça Limeira vai continuar Este atraso Que não consegue No século XXI No ano de 2019 Não consegue Colocar Os postinhos De saúde Da CECAP Do Nova Suíça Do Parque Porto Do Nossa Senhora das Dores Do Morro Azul Do Aeroporto E etc Eles não conseguem Colocar numa rede De computadores Gente Quer dizer Você não consegue Saber Quantas pessoas Estão aguardando Na fila Uma consulta Naquele postinho E na rede toda Você não consegue Saber quantas pessoas Estão aguardando O tal exame Naquele postinho Ou na rede toda Você não consegue Saber onde Que tem um medicamento De pirona Você sabe Se tem de pirona No posto Do Parque Porto Não sei E no posto Da CECAP Você sabe Também não sei No posto Do aeroporto Você sabe Também não sei Eu preciso ligar Para lá Eu preciso telefonar Lá Ou mandar um telegrama Sei lá Para perguntar lá Porque eu não consigo Saber disso na rede Pois Limeira Gente Está nesse atraso Um negócio Impressionante Que eu Eu não sei Talvez eu esteja até Exagerando Seja um exagero Da minha parte Mas na hora que eu vi Essa notícia Eu falei Não Que coisa é essa Que atraso é esse Que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo No mundo do atraso Não no século XXI Não na era da informação 10h59 Portanto 11h Já 11h Na manhã Na manhã Desta segunda-feira Na casa das torneiras Tem louças E metais sanitários Na casa das torneiras Tem chuveiros Tem pias E gabinetes Na casa das torneiras Tem aquecedores E tem tanquinhos Fioreta Ah Na casa das torneiras Tem caixas d'água E tem materiais hidráulicos Em geral E só lá Na casa das torneiras É que tem O doutor torneiro O doutor torneiro É um profissional É um profissional Que vai até a sua casa E resolve Qualquer Qualquer problema Hidráulico Viu É Pode ser um sifão Aí que está Está desbeiçado O sifão A torneira Que está pingando O chuveiro Que não está esquentando Qualquer problema hidráulico O doutor torneira Está aí para resolver Casa das torneiras Aberta aos sábados Das oito da manhã Até as cinco da tarde E aos domingos Das oito da manhã Até o meio dia A casa das torneiras Está de portas E braços abertos Para você Nos finais de semana Também Para melhor te atender Casa das torneiras O melhor Atendimento de Limeira Na rua Santa Josefa 336 O telefone Anote aí 34410104 34410104 E o WhatsApp É o 981719696 981719696 Está dizendo aqui uma amiga ouvinte Deixa eu ver se ela Como é que ela diz assim A saúde está uma porcaria Eu e a minha filha Estamos aguardando consulta Com o oftalmologista Desde o ano passado O pedido está no postinho Da CECAP Sempre estou passando por lá Para ver quando vai ser agendada Ninguém nunca sabe Só fala que é para guardar Edna do Regina Bastelli Está sempre ligadinho Edna Um grande abraço para você Pois é O oftalmologista Então Nem se fale Nem se fale O oftalmologista Tem uma fila Daqui Daqui na China De tão grande Que está a fila Para a gente Na oftalmologia Agora Você não tem Essa informação De onde que você está Em que posição Que você está Se essa coisa Estivesse vigorando Essa lei Já tivesse sido implantada Tivesse comunicação Em rede Na internet Estava lá na internet Você ia lá A Edna ia lá Ela fez uma consulta Pediu uma consulta Com o oftalmologista Ela ia lá Entrava na internet E falava assim Deixa eu ver Quanto tempo vai levar Para eu ser atendida Ah mais ou menos Uns seis meses ainda Quer saber Eu vou passar a mão Num dinheiro que eu tenho Lá na poupança E vou pagar A consulta particular Não vou ficar esperando Entra em contato Com o postinho E fala assim Tira meu nome Daí dessa lista Porque eu fui fazer Consulta particular Lá no consultório particular Porque não dá Para esperar vocês Agora Você não sabe Quando é que você vai Quando é que você não vai Você até esquece Que você fez Tem gente que esquece Que fez o pedido Tem gente que esquece Acaba indo Num consultório particular Paga lá Arranca o dinheiro Da poupança Paga lá particular Nem lembra Que marcou Consulta no postinho Faz 200 anos Ninguém responde Ninguém fala nada Não sei onde está Que lugar que eu estou Que lugar que eu deixo de estar Por isso que era importante Ter lá Esse negócio No postinho de saúde Na internet A relação na internet Mas segundo o secretário Não tem condição A secretaria de saúde Não tem condição De fazer isso Então acontece um caso Como por exemplo Dessa nossa amiga Edna Que está lá E ninguém sabe Quando que Quando que vai acontecer Bom dia Ivan Gostaria de fazer um apelo Para você divulgar Sobre o senhor Que está sumido Há quase um mês A família já fez apelo Na internet Mas até agora Nada Fale sobre isso Quem sabe Deus ajuda Que tem alguém ouvindo E dê notícias Para a família Puxa vida Falo sim Quem está pedindo Para a gente falar Isso aqui É a nossa amiga Renata Nossa amiga ouvinte Renata Que mandou Para a gente Essa mensagem Tiago Carvalho Você tem a foto Desse senhor Aí lá De engenheiro coelho É o senhor Da família Forner Que é uma família É uma família Tradicional Lá da cidade De engenheiro coelho Muito conhecida Aqui na região toda E Você tem a foto dele Aí tem Tem informações Sobre telefone Para entrar em contato Esse caso É um caso É desagradável A gente falar Isso aqui A gente A gente falar Eu não quero tirar Esperança de ninguém Mas faz muito Tempo Não que esse senhor Está desaparecido Meu Deus do céu A gente fica pensando O que pode ter acontecido Esse senhor aí 75 anos Se eu não me engano 75 anos Isso Está lá José Renato Forner 75 anos Ali estão os telefones Olha para contato Me ajuda aí Tiago Carvalho Que daqui de longe Daqui de longe Eu vou ter dificuldade Para ver aqueles números 993919247 É um deles 993919247 E o outro Tudo código diário 19 É 385792223 38579223 38579223 Esses os telefones Para contato Esse senhor aí José Renato Forner 75 anos Ele Olha lá Visto pela última vez Na manhã do dia 24 de maio 24 de maio Daqui Segunda-feira que vem Vai fazer um mês Segunda-feira que vem Vai fazer um mês Exatamente É muito tempo Né gente Sem querer tirar Esperança de ninguém Mas trabalhando Com a realidade Trabalhando Com a mais dura Realidade É muito tempo Para uma pessoa Estar desaparecida Com tanta divulgação Que foi feita na internet Aqui conosco Na educadora Com outros veículos De comunicação Gente falando De boca em boca Para cá e para lá Já era para ter Alguma notícia O que apareceu De notícia Até agora Foram notícias Que não eram Corretas Não eram verdadeiras Eram equívocos Eram enganos Às vezes boatos Às vezes Às vezes até Essas pegadinhas Né Trote O que é lamentável Mas tem gente Que se dispõe A fazer até isso Né Mesmo num caso grave Como esse Tem gente que Que se dispõe A fazer Tem de tudo No Brasil tem de tudo Tem gente para tudo Nesse mundo Né E daí que ficou Difícil Né Vai fazer Completar um mês Daqui Segunda-feira Segunda-feira que vem Daqui uma semana Completam o mês De desaparecimento dele De qualquer maneira Estamos aí divulgando O senhor José Renato Forner 75 anos de idade Desaparecido No dia 24 de maio Ele é lá de Engenheiro Coelho Família tradicional De Engenheiro Coelho 993919247 O telefone 993919247 E esse é o celular Né E o fixo É o 38579223 38579223 Código de área Tanto de um Quanto de outro 19 A gente pede aí Para que as pessoas Que porventura Possam ajudar Que ajudem 11 horas e 6 minutos Agora 11 e 6 Ah rapaz 11 e 6 É uma hora boa Mas é uma hora muito boa Sabe para quê? Para a gente falar De fast beef Ha 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 Fast beef Fast beef É o boi A rigor É Imagine você Um boi De fraco e cartola E gravata borboleta A fast beef Boi a rigor Traz a verdadeira Excelência em carnes Viu? Atendimento de primeira Produtos de qualidade Ótima localização E sempre Sempre boas dicas Para preparar As suas receitas Você vai lá Compra um corte de carne Né Assim Esse corte Ou aquele corte E recebe já As dicas As receitas De como melhor Preparar Para fazer um prato Para deixar Todo mundo Com água na boca E ser aplaudido Claro que é isso Que a gente quer Quando a gente recebe Para comer Uma boa comida A equipe Da fast beef Está à disposição Para atender a você Com alegria Com satisfação Todos os dias Fast beef Está lá Esperando por você O delivery A entrega É no 3701 2802 Pode ligar lá 3701 2802 Liga para o pessoal Do fast beef Faça sua encomenda Faça seu pedido Vai ser entregue Na sua casa No seu endereço 3701 2802 2802 Facilidade demais É na rua Independência Fast beef Rua Independência 104 Na Vila São João Passa por lá Vai lá fazer Uma visitinha Rua Independência 104 Na Vila São João Agora Se tiver com pressa Tiver Não dá Agora não dá Para ir Não tem problema 3701 2802 É o delivery O pessoal vai entregar Na sua casa No seu endereço 3701 2802 Seja lá na rua Independência 104 Na Vila São João Seja pelo delivery 3701 2802 Tem de ser sempre Fast beef Em março Limeira atingiu O maior consumo de água Dos últimos 6 anos Se cada morador de Limeira Ficasse um minuto a menos No banho Seria possível Economizar uma piscina olímpica Por dia Você ouviu Só um minuto a menos Em um ano Esse volume Chegaria a um bilhão De litros de água Economizados Ou suficiente Para abastecer Limeira inteira Por um mês Sim Um minuto a menos No banho É o mesmo Que água para Limeira Inteira por um mês Não vacile Tome banhos mais rápidos Reaproveite Economize Aquele um minuto Faz toda a diferença BRK Ambiental Se liga na dica Início de semana No Salve em Água Começa com muito preço baixo Em todas as sessões Você não pode perder Limpador Multiuso Sif 500ml 2,98 Amaciante Urca Leve 2 litros Pague 1 litro E 800ml 3,18 Lava roupas Líquido Homo 3 litros 26,90 Desinfetante 3X 2 litros 2,98 Amaciante Comfort Leve 2 litros Pague 1 litro E 700ml 9,65 Parcele em até 3 vezes No Savenhago No Savenhago Tem ótimo atendimento E serviços de primeira Fica a dica Educadora Muito mais que rádio Vai dar Brasil Vamos galera Casas Bahia Casas Bahia Casas Bahia Ouvida pelos vereadores Se você tem sugestões de melhoria para o seu bairro Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti O tipo 2 chegou em várias cidades O perigo é real e está muito perto O risco é bem maior para quem já teve dengue E todos devem agir para eliminar os criadouros É na água parada que o mosquito se prolifera Faça a sua parte Retire os pratinhos dos vasos Limpe as calhas Tante bem as caixas d'água Guarde pneus e garrafas em locais secos São 10 minutinhos por semana Assim, você e sua família estarão protegidos Prefeitura de Limeira Unindo forças por uma cidade melhor Se você quer poder mais Faça a Senac Limeira São diversos cursos livres e técnicos Fazendo o Senac Mais que estudar Você aumenta as suas chances de sair empregado Porque aprende na prática Inscrições abertas para os cursos técnicos Em design de interiores Podologia, massoterapia, estética Segurança do trabalho Comunicação visual e logística Acesse sp.senac.br barra Limeira Ou ligue 2114 9199 Senac Limeira Para você poder mais 2113 5020 O telefone da educadora Alô pessoal Aqui é o Geraldo Luiz Apresentador Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos Prestando serviços funerários Com planos de assistência funeral Regulamentados por lei federal Uma estrutura completa Profissionalismo, solidez e experiência No momento da perda de um ente querido Você pode contar com o Grupo Bom Pastor Ligue 0800 177 227 Grupo Bom Pastor Servir, amparar e tranquilizar Campanha do Agasalho 2019 O agasalho que você doa Aquece quem precisa Doe roupas, agasalhos, cobertores Roupas de bebê em boas condições de uso E ajude alguém a ter um inverno mais quente Leve os agasalhos a um ponto de arrecadação mais próximo de sua casa Até o dia 25 de junho Campanha do Agasalho Realização Fundo Social de Solidariedade Apoio Educadora Muito mais que rádio Educadora Na Educadora você tem vez A voz do povo São 11 horas e mais 14 minutinhos 11h14 A voz do povo aqui pela sua Educadora na manhã desta segunda-feira Vai pro ar uma mensagem de áudio Que tá aqui no WhatsApp No WhatsApp da Educadora Escuta aí o que a nossa amiga tá falando aqui Bom dia, Ivan Então, Ivan Aqueles tempos lá que eu tava atrás da prefeitura Pra fazer minha cirurgia Meus exames da bexiga Que nem eu falei pra você Olha, Ivan Se eu não tenho pago a consulta particular Eu ainda tava esperando Mas graças a Deus eu paguei 450 pontos numa consulta Assim, meus filhos e a família ajudando, né? E operei Graças a Deus tô bem Já vai fazer três meses agora no dia 11 Que eu operei Mas graças a Deus, viu? Mas se fosse esperar pelo postinho Ainda tava lá Pra fazer Então Então, é disso que nós estamos falando Esse projeto aí da Câmara Municipal É interessante nesse aspecto, né? Coloca lá na internet Pra todo mundo ver Que lugar que eu tô na fila Eu tô em Quadricentésimo Quinquagésimo Nuno Ou eu tô no 18º lugar Né? Eu fico sabendo Ó, seu 18º lugar Tá perto de eu ir Tá perto de eu ser chamado, né? Então você espera um pouquinho Você não fica impaciente Não fica nervoso Porque a pessoa Quando tá lá com um problema de saúde Tá sentindo um incômodo Uma dor Alguma coisa Pô, sabe? Você pensa Você pensa que pode ser uma coisa simples Você pode pensar o pior também, né? Você fala Meu Deus do céu O que será isso, né? Será que eu tô com uma doença grave? Será que eu tô com uma doença séria? Ela quer resolver logo isso Né? E aí Procura Se for o caso Procura um médico particular Tira o dinheirinho da poupança Vai lá Pede emprestado Sei lá Faz um consignado Dá um jeito, né? Tem mais uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp da educadora Bom dia, Ivan Eu acho que depende de posto Pra posto Porque no postinho do Morra Azul As consultas são rápidas E os exames São rápidos Acho que depende dos exames Porque eu consultei no dia 3 Né? Com o ginecologista E já marcou a mamografia Então acho que depende de posto Acho que não é Quem que mandou essa mensagem pra nós Foi a Sandra Ô Sandra Eu não sei Eu não sei Te dizer Eu vou Eu vou Vou fazer uma Né? Por aquilo que a gente recebe de informação aqui e ali Que vem de um, vem de outro Tal Você tem uma informação Pra você andou bem Pra outro Você vê Pra outra Nossa amiga aqui Já não andou tão bem assim, né? Mas por aquilo que a gente recebe de informação Eu não sei se depende de posto Eu acho que depende da especialidade Depende da especialidade Eu acho Alguma O oftalmologista, por exemplo, que a amiga falou aqui O oftalmologista A fila é enorme A fila é monstro De oftalmologista Né? E outras especialidades Tem filas monstros Aliás, eu tava lendo uma notícia agora há pouco Que o governo do estado de São Paulo Tá contratando Tá comprando Eles tratam assim Eles falam dessa forma Eles estão comprando E na verdade é Não deixa de ser uma compra Eles estão comprando Mais de 10 mil exames Em clínicas particulares Em clínicas onde tem lá Um aparelho De diagnóstico Ou outro Que não se encontra fácil Na rede pública de saúde Eles estão comprando O governo do estado de São Paulo Está comprando mais de 10 mil exames Na rede particular Pra atender gente da rede pública Né? Por quê? Porque Tá havendo muita procura E eles não estão dando conta do recado Tá acumulando Tá formando uma fila enorme E não é Quando forma uma fila enorme Você tem que fazer isso Né? O administrador O gestor da saúde pública Tem que fazer o quê? Vou lá comprar mais exames Além daquilo que eu já tenho Que o estado me dá aqui Pra minha cidade Eu vou comprar mais Porque a fila acumulou Né? É por aí Então eu acho que depende Da especialidade Eu acho que não é tanto Pelo postinho não Sandra Não sei Eu acho que Pelo que eu ouço Aqui da turma falar É mais assim Depende da especialidade Algumas Algumas são muito difíceis E outras nem tanto 11 horas e 18 minutos agora Aguinaldo Eletrônica conserta Viu? Sua TV Seu aparelho de som Sua máquina de café Seu microondas O monitor do seu computador O receiver De ouvir músicas Aguinaldo Eletrônica conserta O seu eletrodoméstico O seu eletroeletrônico E aí O gaiato do Wilson Bardini Fala assim Ah Mas esse negócio Consertar eletrodoméstico Eletroeletrônico Ivan Isso aí qualquer um faz E eu digo Pra o Wilson Bardini Digo pra Quem quiser ouvir Que se qualquer um faz Não sei O que eu sei É que Aguinaldo Eletrônica Não é qualquer um Aguinaldo Eletrônica Pra começo de conversa Só quem vai pôr a mão Quem vai fazer uma avaliação No seu eletrodoméstico No seu eletroeletrônico É um técnico treinado Nas fábricas Começa daí E se necessidade Houver de trocar alguma peça Na Aguinaldo Eletrônica Não tem paralelo Não tem xinguiling Lá só se utiliza Peças originais Tá vendo como Aguinaldo Eletrônica Não é qualquer um Na Aguinaldo Eletrônica A retirada e a entrega É grátis É sim senhor O pagamento É facilitado E o orçamento É sem compromisso Leve lá seu eletrodoméstico Leve lá seu eletroeletrônico O pessoal vai fazer pra você Um orçamento Sem compromisso Na Rua Tiradentes 1075 Leve lá É o endereço Da Aguinaldo Eletrônica Rua Tiradentes 1075 Pra falar com a Luciana Pra falar com o Alexandre Lá da Aguinaldo Eletrônica 34414311 34414311 Pra mandar um zap lá 34414311 É o mesmo número Sim senhor Não tô enganado não Viu O povo lá da Aguinaldo Eletrônica É o povo lá da Aguinaldo Eletrônica Vive inventando novidade Viu A Aguinaldo Eletrônica Tem mais de 36 anos De experiência E se tem mais de 36 anos De experiência É porque tem muita competência 2113 5020 Esse telefone aí Esse barulho desse telefone aí É do nosso telefone Aqui na Rádio Educadora 2113 5020 Ouvinte liga E participa Aqui do A Voz do Povo Alô bom dia Oi Juan Tudo bem com você? Bom dia Bom dia Comigo tá tudo bem E com o senhor aí Em Iracemápolis? Pô rapaz Aqui tá ótimo Tá ótimo? Tá Tá muito bom Meio de ressaca Na Rádio Mas Por que que tá meio de ressaca O povo de Cordeiro? Ah Ontem a gente tomou Uma cervejinha a mais Na festinha aí É Lá no Serjão Esse povo de Cordeiro Só faz festa Rapaz É Iracemápolis Iracemápolis Desculpe É O povo de Iracemápolis Você não vem Você não vem pra cá Ivan Nem acabaram de fazer A festa do aniversário Já tão emendando Em outra já? Ah Que o pessoal gosta De uma festinha É É bom né Bom Bom demais Como é que você vai Oi Oi Aqui em Iracemápolis É Você tava falando De raio-x Essas coisas aí Aqui se você Precisa ir lá De um raio-x Você faz no dia É só ir lá No pronto-socorro Lá Eles já fazem Pra você no dia Não precisa estar Guardando não Ai que beleza Tem um aparelho De raio-x aí Que funciona Tem Funciona E atende No dia E atende Todo mundo Atende Todo mundo No dia O médico Pede o raio-x Você já sobe Lá no No pronto-socorro Já é feito No dia O Nilo Mas também Exame de raio-x Se não fizer Exame de raio-x Pode parar Também né Já não é o caso De Limeira Se não conseguir Fazer exame De raio-x Pode parar Também Aí eles falam Que Limeira Tá uma maravilha Tá uma beleza Limeira É Eu fui obrigado A ouvir Uma Um programa Numa Outra Dissora Aí Eu tava Lá no sítio E a pessoa Tava ouvindo Eu falei Rapaz Ouvi o Ivan Pô Diz que Limeira Tá uma beleza Pra uns e outros Tá uma beleza Pra uns e outros Que tão mamando Nas tetas Aí tá uma beleza Uma maravilha Agora tão querendo Caçar até vereador Que ameaça Não rapaz Pois é Rapaz Pois é Vereador Não pode mais Fiscalizar Agora Sessão de hoje Da câmara Vai ser saborosa Viu Vou acompanhar Vai ser muito saborosa Hoje Eu também vou acompanhar De pertinho Que eu quero ver Como é que eles vão Se virar Com essa encrenca lá Apertou Apertou os homens Eles querem caçar Você sabe que A Carolina Pontes Ela Ela é uma ameaça Pro prefeito Ela Ela Tá bem cotada Talvez Ela nem vença A eleição Mas ela vai tirar Muito voto E a família Félix também Aí Como eles já querem Caçar o creito Mesmo Então já foi Estreio pra cota Pois é Vai de lambuja Vai de lambuja Você sabe que Você falou A gente falou A respeito Da lâmpada A queimada Aqui na frente Da minha loja No outro dia Vieram trocar Olha que maravilha Só falta mais 47 Pra trocar Falou Falou O Serjão Mandou um abraço Pra vocês Um abraço Pra todos De ir a semápolis Ele falou Ele falou Que ia mandar Uma maria mole Pra vocês Mas tá duro De chegar Essa maria mole Ah é? Tá duro De achar Cobrado no ar Cobrado no ar Tá bom Tá cobrado Então Fala bem dele Quem sabe Ele dá uma cervejinha Depois de graça Pra nós Um abraço Um abraço A todos os ouvintes Você também Tudo de bom Olha que o mais novo Posto de combustíveis De Limeira É o Jardim das Colinas Ali no Anel Viário Viu? Entre a rotatória Do Colinas de São João E a rotatória Da Secap O Jardim das Colinas Ele tem uma ampla Gama de serviços Tanto pro seu veículo Quanto pra você também Viu? Pra você ter lá Uma loja de conveniências Muito ampla Com lanchonete Até padaria tem É, se você quiser comer Um pãozinho quentinho Quentinho Fresquinho Fresquinho Feitinho Na hora Lá no posto Jardim das Colinas Tem um postão De rodovia No Anel Viário De Limeira Com uma ampla Gama de serviços Pro seu carro Viu? Lá você pode Abastecer o seu veículo Sem susto Sem medo É combustível Da melhor qualidade Combustível De boa procedência Bandeira BR Combustível Petrobras O melhor combustível BR de Limeira Está no posto Jardim das Colinas Entre a rotatória Do Colinas E São João E a rotatória Da CECAP Ali no No Anel Viário Um postão de rodovia No Anel Viário De Limeira Integrando esta grande Importante rede De postos De combustíveis Aqui de Limeira O posto Limeirânia Na rotatória Do Enxuto O N.O. Na Major Levi Em frente ao Limeirânia O Colinas E São João Do outro lado Da pista Ali no Anel Viário Ao lado Da concessionária Chevrolet E o modelo Na rotatória Do Covabra Bem no centrão De Limeira Posto Jardim das Colinas Anote este nome No Anel Viário Entre a rotatória Do Colinas De São João E a rotatória Da CECAP Um postão De rodovia No Anel Viário De Limeira O melhor combustível BR de Limeira Está no posto Jardim Das Colinas Direto das Ruas A voz do povo Direto das Ruas Direto das Ruas O repórter Danilo Janine Vamos nos conectar Dos estúdios Da Educadora Com a unidade móvel Da Educadora Para sabermos Da movimentação Nas Ruas de Limeira Na manhã Desta segunda-feira Meu caro Danilo Janine Bom dia Bom dia Ivan Bom dia a todos Tudo bem? Tudo bem E você como vai? Tudo bem Ivan Ivan Você como um cara culto Que lê muito Deve conhecer o termo Ladrão de Galinhas Não conhece? Ladrão de Galinhas? Exatamente É mais ou menos Alguma coisa parecida Com ladrão pé de chinelo? Pois é Ivan Porém Limeira Como é uma cidade Diferenciada Aqui o ladrão de galinhas Galinhas agiu Literalmente Viva É? Furtaram duas galinhas Na madrugada No final de semana O crime foi comunicado Na manhã Dessa segunda-feira Aqui no quarto Distrito Policial Na região do bairro Do CECAP Uma família procurou A delegacia Ela conta que tem Um terreno Ao lado da casa dela No Jardim Lagoa Nova Que pertence A uma área pública Ivan Sim E a família cuida Limpa o terreno E tem uma espécie De galinheiro lá Viva E acontece que Na madrugada No final de semana O ladrão de galinhas Invadiu o lugar Arrombou o alambrado E furtou duas galinhas Viva Que lampada Duas galinhas Furtadas A família procurou Aqui no quarto Distrito Policial E disse também Que tem imagens De câmeras de segurança Viva Ah vá Que vai fornecê-las A polícia E mostra O verdadeiro Ladrão de galinhas Agindo Viva Ah Quer dizer que o galinheiro Tem câmera de vídeo No galinho Não, não, não Não Pelo menos é o que consta No boletim de ocorrência Tem sistema de câmera De vídeo no galinheiro Pois é, Ivan Sistema de segurança E a Secretaria da Saúde Não consegue formar Uma rede De comunicação Dos postinhos de saúde E no galinheiro Tem câmera de vídeo Aí você vê Como o Limeirense É criativo É empreendedor E tudo mais, né Ivan Poderia auxiliar O poder público A interligar Os computadores Da saúde Nos postinhos Já que até o galinheiro No Lagoa Nova Tem circuito interno De segurança, Ivan Você vê aqui É o que eu tô falando aqui Nós estamos na era da informação Galinheiro tem câmera de vídeo Pra gente ver as galinhas Botando ovo E agora a gente vai ver O ladrão de galinha Limeira tem literalmente Ladrão de galinhas Viva Rapaz do céu O caso foi comunicado O caso foi comunicado Hoje por volta Das nove horas da manhã Aqui no quarto D.E.P. Uma mulher de trinta e cinco anos Procurou a delegacia E contou Que um homem invadiu Lá o espaço Onde eles criam As galinhas Os galos Enfim E furtou duas galinhas Danilo Danilo Pois não A hora que aparecer esse vídeo Do ladrão de galinhas Você traz pra gente ver aqui Vou trazer sim Vou tentar trazer esse vídeo sim E vamos torcer Pra que a polícia Civil A guarda Ou quem quer que seja Capture o ladrão de galinhas Ah, precisa né Onde já se viu Furtar Duas galinhas E uma família Do Lagoa Nova Num país tão honesto Como esse Em que ninguém rouba nada Em Limeira Que não se furta E não se rouba Quase nada Que nada se rouba Nada se furta Nesse Brasilzão de Deus Onde só tem gente honesta Esse ladrão de galinha Precisa ser execrado Aparecer aqui Pra o povo Ver o ladrão de galinha Onde já se viu Um país honesto deste E depois de tanto tempo Com o termo Ladrão de galinhas Finalmente Limeira mostra Para o Brasil E para o mundo Quem é o verdadeiro Ladrão de galinhas Nós temos que Esculhambar esse ladrão de galinha Porque os grandes ladrões Aqueles ladrões que roubam muito Esses já estão sendo Tudo soltos Já, viu Pois é, Ivan Um abraço, Danilo Um abraço, Ivan Tchau, tchau 11 horas e 30 minutos Quer dizer que no galinheiro Tem câmera de vídeo Mas que coisa, né 11 e meia Deixa eu falar aqui Da loteria Limeira da sorte Se você quer conforto E quer comodidade Pra fazer as suas apostas Nas loterias Pra pagar as suas contas Loteria Limeira da sorte Que traz pra você O resultado das loterias Deste final de semana A Mega Sena 2160 Foi sorteada sábado Anote aí o número Em nome da loteria Limeira da sorte 1, 19, 46, 47, 49 e 53 1, 19, 46, 47, 49 e 53 Ninguém acertou o resultado da Mega Sena Sorteada sábado Sorteada sábado E ela acumulou de novo Rapaz Agora em 125 milhões de reais Você viu que eu não falei aqui da Quina Trazer uma informação aqui pra você Da loteria Limeira da sorte A Quina foi sorteada na sexta-feira E agora ela só vai voltar a ser sorteada Na próxima segunda-feira Dia 24 Quina de São João Com 140 milhões de reais Você tem a semana inteira Pra passar lá na loteria Limeira da sorte E fazer a sua aposta na Quina Quina de São João 140 milhões de reais Pra segunda-feira Agora nessa quarta-feira No meio de semana Tem essa Mega Sena Com 125 milhões de reais Então você tem duas loterias Pra apostar esta semana Lá na loteria Limeira da sorte A Mega Sena de quarta-feira 125 milhões de reais A Quina de segunda-feira 140 milhões de reais Quina de São João Dupla Sena 1949 Em nome da loteria Limeira da sorte O primeiro sorteio 7, 14, 15, 36, 42 e 48 Segundo sorteio 12, 13, 21, 27, 47 e 49 Ninguém acertou Acumulou em 1 milhão e 400 mil reais A Dupla Sena Time Mania 1.345 12, 23, 35, 39 65, 73 e 80 O time do coração foi o Vitória da Bahia Também a Time Mania acumulou Em 4 milhões e 300 mil reais Dia de sorte 164, 7, 10, 12, 13, 17, 21 e 22 Acumulou em 2 milhões de reais O mês da sorte é setembro E finalmente a loteria federal Em nome da loteria Limeira da sorte Loteria Federal 5.397 Quinto prêmio 31.912 Quarto prêmio 78.976 Terceiro prêmio 7.033 Segundo prêmio 45.962 E o primeiro prêmio O primeiro prêmio Bilhete de número 72.080 Extração 5.397 Da Loteria Federal Que você conferiu conosco Em nome da Loteria Limeira da Sorte Hoje só tem, portanto, uma loteria Como a Quina Só vai ter sorteio no dia 24 Segunda-feira Hoje só tem lote fácil 1.828 Pra você apostar 2 milhões de reais Passe lá Na Loteria Limeira da Sorte Você também Conforto e comodidade Na hora de apostar Na hora de fazer as suas compras Tá instalada num amplo espaço Tão amplo Que lá dentro tem Uma lanchonete Você pode puxar Uma cadeira Sentar Pedir um lanche Uma água Um guaraná No ar condicionado Tem caixas preferenciais Pra Pessoas Pra idosos Tem caixas Pra jogos Enfim Todo conforto e comodidade Pra você fazer a sua aposta Pra você pagar As suas contas Na Loteria Limeira da Sorte Fica bem no centrão de Limeira Viu? É, na Rua Boa Morte Rua Boa Morte 656 Em frente Ao Fórum Spencer Vampré Passe por lá você também Boa Morte 656 Em frente ao Fórum Spencer Vampré No coração de Limeira Não deixe A sua sorte Passar Passe Pela Loteria Limeira Da Sorte 11 horas e 34 Minutinhos agora 11 e 34 Mais uma mensagem de áudio Aqui no WhatsApp da Educadora Escuta aí Oi Ivan Bom dia Ivan Marcelo Oi Ivan Eu tava vendo a publicação Inclusive na Educadora Sobre uma Duas vãs pra transporte Com uma emenda de recursos Do Do deputado Então quer dizer que se o deputado Não corresse atrás E não fizesse nada Esse prefeito Péssimo E ruim Inoperante Junto com esses vereadores Péssimo A cidade de Limeira Tava perdida Ivan Como é que pode Ter um prefeito Péssimo Desse jeito Eu nunca vi Igual Um hominho Ruim E esses Vereadores Então Jesus Maria José Ivan Só por Deus Mas as eleições Tá aí Ivan As eleições Tá aí Vamos tirar aquelas velhas raposas Lá Viva Tem bastante velhas raposas Que tá enraizado Ela tem que trocar tudo Os limerenses tem que dar Dar um jeito nisso aí Nas eleições Ivan Tentar pelo menos Abraço Marcelo Quando chegar as eleições Você vote Marcelo Vote Depois Depois que você votar Nas eleições Que vem O ano que vem O ano que vem 2020 Você vai votar em 2020 Você vota Você elege um novo prefeito Você elege uma nova câmara E depois você manda áudio aqui Na educadora Reclamando do prefeito Que você elegeu Reclamando do vereador Que você votou Porque todo ano É a mesma conversa Todo ano Mesmo shows Como dizem os franceses 11 horas e 36 minutos Na casa das torneiras Tem reparos E as mais belas E melhores torneiras Pra Pra cozinha e pra banheiro É Na casa das torneiras Tem cisternas Tem filtros Tem purificadores Na casa das torneiras Tem assentos sanitários E tem bacias Com caixas acopladas E só na casa das torneiras Tem o doutor torneira É um profissional Que vai até a sua casa E resolve qualquer problema hidráulico Aí viu O sifão No chuveiro Na torneira Qualquer problema hidráulico O doutor torneira Resolve mesmo Casa das torneiras Aberta Aos sábados Das oito da manhã Até as cinco da tarde E aos domingos Das oito ao meio dia De portas E braços abertos Pra você A casa das torneiras Aos finais de semana Também Ali Na rua Santa Josefa 336 Casa das torneiras O melhor atendimento De Limeira Santa Josefa 336 Telefone 34410104 Anote aí 34410104 E o WhatsApp é o 981719696 981719696 Mais uma mensagem de áudio No WhatsApp Aqui Deixa eu ver Quem que tá aqui Bom dia Ivan Tudo bem? Bom dia Tudo bem Opa Quem que mandou Essa mensagem pra gente Aqui é a Cleusa Muito obrigado Cleusa Tá tudo bem Graças a Deus Com você também Eu espero que esteja assim Tem mais uma amiga Mandando uma mensagem de áudio Aqui Bom dia Tudo bem Tudo bem Tudo bem Viu te perguntar Uma coisinha pro senhor Se o senhor pode me responder Eu Sábado Eu desci lá no terminal Pra fazer Pra pôr Coisa na carteirinha Só que eu tinha perdido A minha carteirinha Aí Eu já tinha feito O que eu perdi Eu quero perguntar Pro senhor Se o senhor pode responder Pra mim Fazendo um favor Se É Cobrado Fazendo a carteirinha Porque essa carteirinha Minha Já é a segunda Porque eu perdi A outra Não tinha crédito nenhum Tinha Tava zerado Só que eu fui fazer Sábado Pra Pôr É Passe No carteirinha Que tava Três reais Aí A moça Cobrou vinte reais De mim Pra mim Fazer a nova Carteirinha É cobrada A carteirinha Eu queria só saber Se o senhor puder Responder Eu agradeço Tá Um bom dia Uma boa tarde Pro senhor Muito Ela cobrou Vinte reais De mim Pra mim Fazer a nova Carteirinha É cobrado É É É isso mesmo Eles cobram A segunda via É cobrada Aliás Nós falamos Outro dia Desse assunto Aqui Uma amiga Até que trouxe Essa informação Pra gente No seguinte Sentido Ela Ela Tinha Terminado Um curso Ela tava Ela Estava estudando Né E ela usava A carteirinha Pra Pra se locomover Como estudante Pra ir pra escola Voltar pra casa E tal E aí Ela terminou Ela terminou Aquele curso Ela pegou E jogou A carteirinha Fora E aí Ela voltou Mas passou Mais um tempo Ela voltou A estudar Voltou A estudar Aí Foi tirar O passe De novo Teve que pagar A carteirinha Porque a segunda via É cobrada Então isso que cobraram De você É assim mesmo Que eles fazem Eles Eles cobram Mesmo Viu É desse jeitinho Reinaldo Seguinato Tá nos acompanhando Na TV TV Educadora Sim senhor Muito obrigado Reinaldo Grande abraço A você Viu Tá dizendo aqui A nossa amiga Sandra Que é isso mesmo Ela tá concordando Comigo Depende da especialidade Né Que ela falou Que ela foi No Morro Azul E ela foi Atendida rapidamente Mas se for A determinada Especialidade É mais rápido Outras São mais complicadas O Lamparina Tá uma arara Aqui com Com o Marcelo Dorta Viu Aqui Eu vou mandar Vou mandar O recado Rato Reto Aqui Ô Lamparina Bom divã Por que esse mala Desse ouvinte Marcelo Não se muda De Limeira Só sabe reclamar Aí Marcelo Você tomou essa Tá aqui O Lamparina Mandou essa Pra você Viu Por que que você Não muda De Limeira Ô Marcelo O Lampa Mandou uma reta Pra você 11 horas e 40 minutos 11 e 40 Você já conhece Os produtos Da Bete Casquinhas Pra recheio Não conhece Não? Aham Então tem que conhecer Eu conheço Vou falar pra você Os produtos Da Bete Casquinhas Pra recheio São uma delícia Você precisa conhecer Se não conhece Agora se você conhece Você já ficou fã Porque a Bete Casquinhas Faz casquinhas assadas Faz canudos fritos Pra recheios Doces e salgados Tartelites Pra festas e buffet E tudo Uma delícia Tudo que a Bete Casquinhas Faz é uma delícia A Bete tem os seus produtos Presentes Nos melhores supermercados Nas melhores padarias Nos melhores açougues Enfim A Bete Casquinhas Tem os seus produtos Presentes Nos melhores estabelecimentos Comerciais Daqueles que Comercializam alimentos De Limeira E de toda a região Então não deixe faltar Nas suas festas As deliciosas Casquinhas Para recheio Da Bete Casquinhas E Bete Casquinhas Para recheio É de Limeira É Produz para Limeira Produz para toda a região Bete Casquinhas Para recheio Na rua Jacó Cover 910 No Jardim Caieira Jardim Caieira Rua Jacó Cover 910 Bete Casquinhas Para recheio Anote aí Os telefones Da Bete Casquinhas Ligue lá Fale com a Bete 3445 0626 34 45 0626 Ou 97407 4561 97407 4561 É Bete Casquinhas Para recheios 11 e 42 Educadora Educadora Trata no centro Faca do lado direito